Olá pessoal, tudo bem? Sonhar é uma forma de nos dar forças para realizar. Eu por muitos anos colocava na tela do meu computador meu grande objetivo para o mês ou para o ano. Uma casa, um carro, um curso, uma graduação, uma viagem, não importava. E eu sempre dava foco para aquilo, porque eu sempre olhava na tela do computador e eu sabia qual era o meu grande objetivo para aquele período. Eu aconselho vocês fazerem o mesmo. E você, aposentado, que tem uma renda do casal ou sozinho, em torno de R$8.000. Eu vou mostrar para vocês hoje quais são as 10 melhores cidades no mundo para vocês viverem uma vida muito, mas muito bacana. Roda a vinheta aí! Meu nome é Dimas Moura, eu sou criador do canal Mais 50, que tem a missão de sensibilizar a geração cênara a viver com mais qualidade de vida, intensidade e felicidade. Eu sempre falo que viver é muito melhor que morar. Morar é o seu endereço. Eu vou mostrar para vocês agora 10 localidades identificadas pela empresa, pela publicação International Living, dos melhores locais para viver 10 cidades no mundo. Maravilhosas! Algumas eu já estive lá. Não estão por hora de prioridade. Vamos lá! Então, essa cidade de Porto Verro, na Costa Rica, na costa do Caribe, que fica essa simpática cidade de clima quente o ano inteiro e ritmo de vida bastante tranquilo. Os aluguéis são baratos e as compras no mercado podem ser econômicas, desde que comprem os produtos locais, é claro. Mas por ser uma cidade turística, tome cuidado e não extrapole o orçamento em cafés e restaurantes. Mas você consegue viver muito bem nesse local com 2 mil dólares. Um dólar hoje no Brasil a 4 reais seria em torno de 8 mil reais. Essa cidade de Lagos, em Portugal, para quem procura viver na Europa e perto do mar, Lagos, no Algarve, na região sul de Portugal, pode ser uma boa escolha. Embora faça um friozinho em alguns meses, né? E o clima costuma ser agradável na maior parte do ano. Por ser praticamente plana, é fácil andar e descobrir lugares a pé, pular, de bicicleta, skate, por aí fora. A cidade tem 22 mil habitantes, mas oferece restaurantes bons e baratos e o transporte público é bastante eficiente. E o custo estimado de viver lá, 2 mil dólares, por volta de 8 mil reais. Outra opção bastante interessante é a Kumau, no México. Lá tem uma areia fofa e o mar azul turquesa, bem típico daquela região, da Rivera Maia. É um santuário de tartarugas marinhas, né? Que atrai milhares de mergulhadores o ano todo. Só tem 1.310 moradores. É super tranquila, mas tem bastante bares e restaurantes. Não é tão vasto assim, mas tem bastante opções. Lógico, quem quiser mais animação, vai para Cancún, que lá tem de tudo. Fica em torno de 100 quilômetros de distância, em uma hora e meia de carro, até Cancún. E o casal pode viver lá por volta de 2.240 dólares. Em torno de 8 mil, 800, quase 9 mil reais. Que tal viver em Vulcã, no Panamá? Como o nome sugere, existe um vulcão próximo a essa cidade. É localizado na província de Xiriqui. Mas não há motivo para a pânico. Apesar de ser potencialmente ativo, o sol, a última grande erupção, foi em 1550. O solo vulcano, no entanto, faz com que a região seja a mais fértil do Panamá. E, por consequência, seja a área com maior atividade agrícola do país. A agricultura é a principal ocupação de mais de 14 mil pessoas. O estilo de vida é bastante simples, né? Com bares e restaurantes criadas só para atender especificamente os estrangeiros que vêm vir lá. Essa é uma das cidades mais em conta que eu estou passando para vocês. Em torno de 1.500 dólares, em torno de 6 mil reais por mês. Medellín, na Colômbia. Eu adoro essa cidade. Trabalhei várias vezes em Medellín. Ela foi conhecida por ser uma das maiores cartéis de drogas do mundo. Por causa do Pablo Escobar. Mas hoje tem outra reputação. Uma cidade linda, maravilhosa, moderna. Tem muitos parques, museus, teatros, restaurantes, bares. Mas realmente tem muitas atividades culturais. Dá para viver muito bem em Medellín. E você pode aproveitar todas as opções em torno de 2 mil dólares para viver em Medellín. Em torno de 8 mil reais. Que tal viver em Volterra, na Itália, né? Localizada na ensolarada Toscana. Maravilhosa Toscana. Volterra é uma cidade histórica. Ela é muito bem preservada. E ficou conhecida por causa da série Crepúsculo. Cenas do filme foram filmadas nas ruas e praças da cidade. Mas mesmo com a fama, a Volterra, seus cerca de 11 mil habitantes, mantém um estilo de vida bastante tranquilo. Tem atrações arqueológicas, ruína, de um acrópole, de um teatro romano. São um grande tesouro da cidade. Bem como construções da era medieval. Vale muito a pena. Lá nesse local você pode viver por volta de 1.715 por mês. Um pouco menos de 8 mil reais. E saborear a culinária e os vinhos italianos que são maravilhosos. Placência também, em Belize, é uma grande opção. Tem só 25 quilômetros de praia. É um paraíso tropical. Eu estive lá próximo, em São Pedro. É uma vila de pescadores Placência. É um destino bastante ecológico, né? Com muitas atividades ao ar livre, pesca submarina, mergulho e visitas às ruínas maia. Apesar de manter de áreas de vilarejo, Placência também tem bares, restaurantes sofisticados. O que acaba fazendo uma cidade um pouco mais cara. Dessas que eu estou passando para vocês, é essa cidade mais cara. Belize, em geral, é uma cidade cara. Então, lá vocês precisam precisar em torno de 10 mil reais para viver. Uma outra opção bastante interessante em Portugal, não muito conhecida, a cidade de Mafra. Ela só fica a 35 quilômetros de Lisboa. É bom que você pode morar em Mafra com custo de vida mais baixo. E aproveitar toda a infraestrutura de Lisboa, de ônibus, só a 40 minutos. E tem a praia de Ericeira, que fica a 15 minutos de Mafra. O custo é em torno de 8 mil reais, 2 mil dólares. Uma outra grande opção para vocês é Cuenca, Onecador. Eu estive também nessa cidade. Maravilhoso, eu tenho vídeos falando sobre Cuenca. É a terceira maior cidade, depois de Guayaquil e Iquito. Ela é considerada patrimônio mundial pela Unesco. Tem um clima moderado, boa segurança e oferta de várias atividades culturais. É uma cidade pequena, quem não gosta muito de badalação. E o casal consegue viver muito bem, em torno de 1.680 dólares e um pouco menos de 8 mil reais. A outra opção é Pedaze, no Panamá. É uma cidade de praia, eu estive também lá. Tenho vídeo falando sobre Pedaze. É um charme a cidade, né? É uma vila de pescadores, ela fica um pouco longe da praia. Não fica diretamente na praia, mas você vai de bicicleta tranquilo. Uma paisagem maravilhosa indo de bicicleta até a praia. É uma vila bastante, bastante tranquila. E você pode viver lá muito bem, em torno de 8 mil reais. A outra opção é Phong Penh, deve ser isso, no Cambódia. E é possível viver muito bem nesse local, por volta de 2 mil dólares. Então é de 8 mil reais no sudeste asiático, né? Ela é a capital do Cambódia. E é a que a melhor oferece e recebe estrangeiros, segundo a International Living, né? A empresa que fez esse estudo. Isso inclui tanta hospitalidade da população com os turistas e novos residentes, com uma pouca, tem pouca burocracia. O visto para aposentados está a 275 dólares por ano, em torno de mil reais. E pode ser fazer isso quando chegar no aeroporto. E o custo de vida é muito barato, em torno de 8 mil reais. A outra opção é Vale Central, na grande São José, na Costa Rica. São José é a capital do país. Muitas pessoas que trabalham em São José, vivem em Vale Central. É uma região que tem muitos médicos, shoppings de luxo, ótimos restaurantes. E tem também as atrações naturais, né? Cachoeiras, vulcões, florestas. A Costa Rica é maravilhosa por causa disso. O custo por volta de 2 mil dólares, em torno de 8 mil reais por mês. É isso por hoje, pessoal. Espero que tenham gostado desse conteúdo. Se sim, por favor, dê um like. Faça seus comentários. Se você já viveu ou já passeou em algum desses locais, por favor, nos informe. Se tiver algum outro local que se acha magnífico para viver em torno de 8 mil reais, também nos informe. O bom do canal Mais 50 é justamente o compartilhamento de todos, das suas experiências, das suas vivências. No próximo vídeo eu vou falar sobre cidades parecidas com Portugal. Tem muita gente que me escreve e fala, eu não consigo ir para Portugal, não tenho dinheiro, não tenho condições, eu não posso, eu tenho que ficar no Brasil. Quais as cidades que são similares a Portugal para ter uma vida também com qualidade? Esse vai ser o assunto do próximo vídeo. Não deixe de assistir aqui os vídeos que eu estou sugerindo. Qualquer informação, por favor, escreva para mim. Dibas, arroba, mais50x.com Um forte abraço a todos. Dimas Moura, do canal Mais 50. Dibas, arroba, mais50x.com